Oi pessoal, hoje a aventura do seu Chico vai ser diferente, olha, vou pescar com imã, vamos ver se vai pegar alguma coisa, olha aqui ó, tamanho do riozão aqui ó, sempre o pessoal perde as coisas assim, ainda mais em cima de ponta assim ó, vou jogar, vamos ver se a gente pega, vai que caça alguma coisa de valor aqui dentro da água, vou tentar lá para nós ver. O que vocês acham? Será que dá alguma coisa? Vamos lá. Ei, tá afundando, olha, muito fundo hein. Legal né, fazer isso daqui ó. Olha, tem hora que fica pesado, dá a impressão que pegou alguma coisa. Tem que passar aqui né, para ver se ele passa em cima de algum objeto que pega o imã. É interessante isso daqui né. Eu já vi várias pessoas tirando as coisas da água com isso daqui. Vamos ver se pegou alguma coisa. Pesado, não sei não. Pesado, não sei não. Tá pesado aqui ó. Pesado, pegou alguma coisa. Vou puxá-la para nós ver se quem sabe se cadou alguma coisa. Vamos ver. É fundo esse lugar aqui gente, olha. Que altura. Mas ó. Vamos ver se tem. Mas eu acho que dessa vez aqui, dessa vez não veio nada mesmo hein. Olha. Ó. Vou jogar de novo, bem lá no meio agora ó. Vamos ver. Vamos ver se vem alguma coisa. Já hoje parece que puxou aqui, mas que escapou. Acho que devia ter alguma coisa aqui, porque estava pesado. E acho que escapou. Vamos ver. Vou passar aqui por aqui onde estava. Acho que me roscou já hoje. É por esse lugar aqui, meus irmãos, que ele estava. Eu senti que estava pesado o imã aquela hora. Vamos ver se quem sabe se agora vem. Vamos ver a surpresa que tem dentro desse rio aqui. Vou tentar aqui nessa virada. Ó. Tá pesado outra vez ó. Ó. Tá pesado. Parece que está vindo alguma coisa. Parece que está muito pesado. Acho que não vai segurar. Ah. Parece que vem vindo alguma coisa. Vamos ver. Vamos ver se tem. Impressão que está subindo. Olha lá. O que será que pegou? Muito fundo isso daqui gente ó. Não tem fim para tirar. Mas não veio nada outra vez não. Vou jogar de novo pessoal. Porque parece que tinha alguma coisa lá. E roscou e escapou. Vamos ver. Vou puxar outra vez aqui para o meio para onde eu passei. Vou tentar. Pesou aqui pessoal. Pesou aqui pessoal. Eu acho que pegou alguma coisa. Ó. Tá até descendo na correnteza para cá ó. Dessa vez. Dessa vez pegou. Eu não sei o que que é. Porque pesou mesmo. Vamos ver. O que será que pegou aqui? Que coisa né. Tem cada coisa interessante né. Tá vindo. Alguma coisa tá vindo. Eu não sei o que que é. O que será hein. Olha aí ó. Olha a surpresa ó. Isso aqui. É algum trabalhador. Que não queria trabalhar mais ó. Jogou no fundo do rio. A enxada. E apodreceu até o cabo ó. Ficou só a enxada. Que pescado hein. O pescão é uma enxada. Legal né. Essa pesca de imã. Pega cada coisa né. Na fundo do rio. Que coisa. Legal. Dá um joinha aí pessoal. Vocês que gostaram dessa pescaria de imã. De vez em quando eu vou tá fazendo esses vidinhos pra vocês verem. Se você não escata alguma coisa aí. Se inscreve aí no meu canal. Dá um joinha. Até mais. Tchau.